Uau, família! Seja super bem-vindo ao nosso Encontro Uau 5079, meu Deus, é isso mesmo? E pra isso, palmas! Hoje nós vamos falar sobre como você pode dar uma palestra online. Gi, vale pra uma live? Vale! Como é que você pode fazer uma palestra online simplesmente Uau pra que você seja contratado, recontratado, recontratado, recontratado e ganhe muito dinheiro com isso. Nós vamos revelar hoje aqui nesse Encontro Uau os bastidores por trás de uma super palestra online que eu fiz pra uma empresa maravilhosa. Pela primeira vez, eu vou analisar uma palestra minha, vírgula por vírgula, como é que foi que eu montei, orquestrei as ideias, como é que foi que eu elaborei todo o conteúdo. E toda essa parte a gente vai dividir em três grandes blocos. O primeiro, eu vou te dar um overview de como é que foi que eu fechei todo esse trabalho, como é que eu alinho o resultado, como que eu monto a palestra. Segundo, como é que eu elaborei todas as ideias, construção de início, meio e fim. E terceiro, então, um overview, como é que você pode pegar tudo isso e unir pra montar as suas palestras e também vender. Então, a gente vai construindo tudo isso. Então, vamos lá compartilhando a tela. Eu vou compartilhar no formato PowerPoint mesmo. Ô, Gi, mas você não utiliza Macbook? Por que você não usa o Keynote? Porque o PowerPoint, ele é mais acessível pra todas as empresas. Então, sempre que eu mando algum material, fica mais tranquilo pra pessoa ter acesso, não desconfigurar, enfim. Fala pra mim, família, se vocês estão vendo os meus slides. Fala pra mim aí, comenta no chat. Tô vendo, tá tudo certo. Pra eu saber se a gente consegue continuar o nosso bate-papo com você vendo o material, porque é bem importante. Então, logo de cara aqui, olhando pro slide, você já consegue ver qual foi a empresa que eu ministrei essa palestra que nós vamos analisar, que é o Moinho Globo. Eles têm uma rede, uma gama de produtos muito grande e extremamente UAU. Inclusive, eu sou cliente também, Moinho Globo. Não só o Moinho Globo é cliente da UAU Desenvolvimento Humano, mas nós também somos consumidores da marca aí do Moinho Globo. E essa palestra aqui, ela foi realizada num dos ápices que a gente vivenciou da pandemia e era um grande evento que a empresa faz anualmente, mas esse ano, impossível de fazer presencial. Então, o evento foi online e haveria uma palestra num dos momentos-chave desse evento pra dar aquele gás, aquela energia, pra que a galera realmente conseguisse, pra que todo time gerencial, todo time estratégico, então aí você já começa a entender qual era o público dessa palestra, conseguisse ter toda a energia e foco pra gerar o resultado. Esse grande evento combinava, então, com essa palestra. Quando a gente fala em montar palestra pra um ambiente corporativo, uma empresa vai te contratar, ou uma outra, você vai palestrar num evento. Não importa, você sempre vai começar, anota isso no seu material, você sempre vai começar pelo resultado. Então, você vai perguntar pro seu cliente, pra empresa que tá te contratando, ou pra pessoa que está te contratando, qual é o resultado que você quer com essa palestra. A gente sempre começa daí. Eu vou pedir pra Anaí, ô Anaí, traz pra mim, por favor, o flipchart, eu não ia usar, não, mas eu resolvi que eu vou usar. Então, quando a gente fala do primeiro pilar, que é como você monta a primeira base da estrutura da sua palestra, você sempre vai começar pelo resultado. Isso quer dizer que quando eu estava lá no telefone, na verdade, foi uma videochamada, alinhando qual a empresa, como seria a palestra, pra quantas pessoas, blá, 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 todos os detalhes, eu perguntei qual era o resultado, muito obrigada, qual era o resultado que eles esperavam com essa palestra. Então, quando você for fazer a sua palestra, você sempre vai começar perguntando qual é o resultado. O resultado, nossa, tá estourando a luz, vamos ter que fechar aqui. Vocês podem me ajudar? Você sempre vai perguntar qual é o resultado. Gi, mas o tema não é mais importante que o resultado? Não. Porque o tema, ele vem do resultado. Às vezes, a pessoa fala assim pra você, ah, eu gostaria de fazer, tá bom aí, agora desse lado, por favor. Aí, show. Eu gostaria de saber qual é, eu gostaria de trabalhar, é comum isso vir das empresas, né? Eu quero uma palestra motivacional. Gente, palestra motivacional não gera resultado, não gera transformação. Beleza, a empresa veio pra você, show, ficou ótimo. A empresa veio pra você pedindo isso. Tá. Só que você precisa saber qual resultado você vai entregar. Você só vai fechar mais uma palestra, mais duas, mais três, mais quatro, mais cinco, mais dez, mais trinta, se você gerar valor pro negócio da empresa. E aí, pra você gerar valor, você tem que gerar resultado, e não somente dar uma palestra. Eu falo pra todos os meus clientes, inclusive eu ensino isso pros meus alunos. Eu não vendo palestra, eu não vendo treinamento, eu vendo resultado. Então, qual é o resultado que a empresa quer? Você vai começar alinhando isso. Depois disso daqui, você vai pro segundo ponto, que é você entender, eu vou colocar aqui, detalhes. O que são esses detalhes? Ah, qual plataforma que vai ser? Quanto tempo de palestra? Qual é o público? O que eles... Já é um evento. Então, o que eles terão tido antes da minha palestra, antes da sua palestra, no caso? Ah, o que vem logo em seguida? Então, esses detalhes todos, e principalmente, gente, se você tá fazendo uma palestra online, você precisa saber qual é a plataforma. Ah, é o Meeting. Ah, é o Teams. Ah, é o Zoom. Ah, o que raios que é. Porque pra você, você vai precisar dominar essa plataforma. Então, mas, dia do céu, eu nunca usei essa plataforma. Aí você combina com a equipe, entra um dia antes, treina tudo, pra você tá craque naquilo no momento. Tá bom? Então, esses detalhes, ele é o segundo ponto que você vai fazer. Terceiro ponto. Isso daqui, ele já te ajuda a montar completamente a sua palestra. Você sabe o resultado, você sabe quem é o público, você sabe qual é a plataforma, você sabe quanto tempo você tem, você sabe qual é o tema específico que, de repente, eles querem, você define o título. Beleza. Depois disso, você vai, eu vou pôr aqui, entre aspas, porque a gente não vai falar sobre isso, porque não é o nosso ponto. Se você ainda não tiver fechado, você vai fazer uma proposta e apresentar a proposta. Não é só fazer uma proposta lá no Word e mandar. É você fazer a proposta num PowerPoint bem bonito, com imagens, focado no resultado que a empresa falou pra você, e também apresentar isso, no caso online ou presencial, já arrasando na sua oratória, se for o caso. Beleza. Feito isso, tá tudo certo. Aí você vai pro quarto passo, que é você montar a sua palestra. Quando a gente fala em montar a sua palestra, já já eu vou mostrar pra você como é que ficou toda essa palestra que eu ministrei na prática, você precisa sempre lembrar que o método efeitual, o método efeitual, que é um método alinhado à psicologia e à neurociência, ao jeito do cérebro funcionar, o método efeitual, que é o método que eu criei e desenvolvi já há mais de 20 anos, na prática, funciona em todos os nichos, funciona em todos os segmentos, mas é extremamente técnico, funciona, é algo extremamente motivacional, ligado ao desenvolvimento humano, funciona, é online, funciona, é presencial, funciona. Tem cinco pessoas na sala, funciona, é um palco redondo, tem 10 mil pessoas, funciona, tá? Então você vai montar pautado no método efeitual. Lembrando que, você que é meu aluno, já sabe, você que ainda não é, nunca me viu na vida, tá vendo esse primeiro vídeo aqui, eu vou explicar pra você, o método efeitual, a gente começa a montar a palestra pela conclusão. Por que pela conclusão? Porque eu comparo uma palestra com uma viagem, uma apresentação, na verdade, com uma viagem de avião. Então você já sabe como que esse avião vai aterrissar, você já sabe como vai ter sido toda a jornada, todo o voo. Então, você começa pela conclusão. Qual é, volto pro ponto número um, qual é o resultado que esse público vai ter? Qual é o impacto que eu quero? As pessoas vão sair da minha palestra pensando, sentindo, sentindo, dizendo o quê? Quais serão os comportamentos que essas pessoas terão logo após a minha palestra? Esse é o ponto-chave. Então, família, quando você for montar, você também vai montar pela conclusão. Então, lá o ponto um, na hora de alinhar a palestra com o seu cliente, com a empresa, é importantíssimo você ter a clareza disso. É importantíssimo. Inclusive, tem algumas perguntas-chave que você pode fazer pra você alinhar direitinho qual é o resultado. Você quer que eu dê alguns exemplos de perguntas-chave? Coloca aqui no chat agora, eu quero. Você que tá assistindo ao vivo, coloca aí, eu quero. Você que tá assistindo no replay, assiste o vídeo todo que você vai descobrir se a galera comentou aí, eu quero ou não. Beleza, Gi? Então, eu montei a apresentação, comecei pela conclusão, depois, depois você vai para o assunto central. O assunto central é a parte mais densa, é a parte mais longa da sua palestra. A conclusão, ela é curta, tá bom? Curta, não é nada de, ai, vou concluir, repete tudo o que você falou. Não, isso é péssimo, cadê minha sineta? Isso é uma, tá bom? Então, o assunto central é a parte mais longa da sua conclusão, da sua apresentação. Gi, montei a conclusão, montei o assunto central, e agora? E agora, você vai montar a sua introdução. Oi? Você tá maluca, mulher? Não, não tô maluca, não. Lembra que eu comparei com uma viagem de avião, você já sabe como o avião pousou, você já sabe como é que foi essa viagem, se teve turbulência ou não teve, se passou em cima do oceano ou não passou, se serviu o lanchinho ou não serviu, aí você sabe como é que você vai fazer o convite pra essa viagem. Mas a introdução é a parte mais importante, é ali que você ganha o público ou que você perde o público. Na introdução, você tem que passar uma extrema confiança, a sua confiança tem que vazar pelos poros, você tem que gerar toda essa conexão com o público. Ok? Deixa eu ver aqui os comentários, eu quero, eu quero, beleza. Olha que o poder de participar ao vivo é o poder de você opinar no conteúdo. Então, vamos lá. Vou voltar aqui pro ponto número um, vou até mudar a cor da caneta para dar pra você modelo de perguntas sobre o resultado. Você vai perguntar pra empresa o seguinte, tá? Você está 100% satisfeito com a palestra. A palestra terminou agora, você está satisfeito, você está vendo na sua equipe aquilo que você realmente queria. Então, quais serão os comportamentos, as ações, as atitudes que as pessoas estarão naquele momento, logo após a palestra? Quais são as evidências? A empresa gosta muito de falar, é, puxa, me deu um, aqui, ah, tá cortando, peraí, deixa eu arrumar, aí. Quais são as evidências? Quais são, ah, nossa, fugiu, uma terminologia em inglês, quais são, é que PIAIS que fala? Agora me deu um, um branco da terminologia, não lembro mesmo. Mas quais são as evidências concretas que a equipe estará tendo naquele momento que você fala, opa, a palestra foi, óbvio que eu uso o termo, a palestra foi, uau, eu estou 100% satisfeito. muitas vezes, presta atenção no que eu vou falar pra você agora, a empresa, às vezes, nem sabe te responder isso. Por quê? Porque foi falado assim, ah, a gente quer uma palestra de tal jeito. Isso já não acontece nas empresas que são nossos clientes, porque eles já sabem como a gente funciona, sabem como é que funciona o método efeitual, então, quando vem o pedido da palestra, já vem muito bem elaborado. mas é importante você fazer isso, porque disso daqui você vai saber como montar aqui, ó, esse momento bem feito te ajuda nisso daqui, inclusive te ajuda a vender. Agora você imagina, você foi lá, fez essa palestra, alcançou o resultado que a empresa te pediu, você imagina que eles vão te recontratar, sim ou não? Qual é a chance deles te recontratarem depois que você gerou o resultado que eles pediram pra você? É gigantesca. O que vai realmente garantir que você seja recontratado, recontratado, indicado, e que você fique com uma agenda que você vai ter que dizer não, não tenho tempo pra ministrar essa palestra pra você? O que vai fazer aqui também a diferença, além do resultado, vou pôr aqui nesse cantinho, numa estrelinha, é a sua comunicação, é a sua oratória, então você precisa, volto a falar, em especial online, falar em público online de forma uau, porque você pode ter feito tudo isso daqui, mas se na hora que você for ligar a câmera, conversar com as pessoas, ou que você tiver num palco, que você não tiver alta performance, em especial, tô falando de palestra online, se você não souber falar em público online, você não vai ser recontratado, mesmo que você tenha feito alinhamento, por quê? Porque não é somente sobre a entrega, é a forma que você entrega, não é somente sobre o resultado, mas é sobre a forma que você gera esse resultado pro mundo corporativo. Até esse momento, estamos trabalhando o primeiro pilar do encontro UAU 59, eu quero saber se gerou valor, comenta aí no chat, hashtag valor, e